Salve galera, voltamos aí com o detonado do GoodWay for 3 Nossa aventura aí turma Espera, se vocês não forem inscritos no canal aí Peço a favor que se inscrevam no canal aí Acompanhem nossos vídeos Se tiver a opinião de algum Se tiver a sugestão de algum vídeo aí Pode deixar nos comentários aí E sempre deixando aquele joinha bonito né galera Pra dar aquela força no nosso canal, beleza? É o intuito de ganhar alguma coisa Mas subir no rank aí o canal vem a crescer né turma Então peço muito obrigado desde já Vamos juntando o detonado Eu ia procurar algo É segredo né E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Assim você vai morrer, tô falando que você vai morrer. Ó, ó, tô falando, tô falando, filho. Tá cansado, filhão? Tá cansado? Tô falando que eu te pegava. Falei que eu te pegava, porque eu dei bolchão de mim? E agora, filhão? Peguei na saída da escola. Ah, bonitinho. Eu não terei piedade. Eu não terei piedade, filho. Bem, acho que eu vou querer esse sapatinho pra mim, hein? Vou querer esse sapatinho pra mim, filho. Me dá o sapatinho. Ih, reagiu. Não, quero esse sapatinho. Quero o outro também. Epa. Cadê aquele risinho? Fugindo. Ah, eu sou lento, sei o que. Bobo, cadê? Vem com o papai, velho. Só o sapatinho, só. Depois fala que eu não sou piedoso. É o sacrifício aí que o negócio precisava. É o sacrifício aí que o negócio precisava. Fugindo. Ah, moleque. É o sapato que eu arrumei, mané. Dá moda, olha. Você agora usa os glutes de homens. Usem sua velocidade para sua vantagem. O que é que eu uso speed? L2 mais X. Caraca, mano. Olha, mano, que bacana. Nossa, mano. Nossa, vou poder subir agora paredes. Que bonito. Nossa, olha que coisa, que figura linda. Vamos salvar aqui, né, turma? Somos de ferro. Vamos ter que salvar, né? Vai que falta luz. Aconteceu o holocausto, né? Vamos dar uma salvadinha aqui no nosso jogo. Detonar tá demais. Tá demais da conta, rapaz. Olha lá, olha lá. Olha aí. Opa. Aqui, ali, é... Meu HP, como é que tá? Meu HP tá cheio. A marca de sangue dele aí. Só que ele era um mensageiro. Então, ele já corria naturalmente, turma. Muito rápido, cara. Nossa, que habilidade legal, hein? Nossa, olha aqui, velho. Ficamos na habilidade do cara. O que é isso aqui? Pô, os caras são chatos. Tô vendo aqui o que é isso aqui. Nossa, velho. Olha. Olha, eu tô empurrado com essa habilidade de correr, mano. Muito maneiro, mano. Cara, é muito galáctico. Parece Matrix, mano. Vou pegar aqui esse negócio aqui agora. O que é isso? Olha aqui. Toma! Brutal Kill. Poxa, já temos uma... Três mil. Vamos ver o que que vamos investir agora. Três mil. Não, isso aí não. Quero investir e não consegui... O que é isso? Isso não... Olha, falta cinco. Pô, vai dar... Se a gente usar esse negócio aqui, vai dar pra usar. Leve o dois. Que curioso, mas... Mas eu acho que a lâmina ainda é a mais importante. A nossa... Falta quatro mil. Espírito of Hércules. Hydra Furion. Imperium Fury. Atenas. Vamos ver aqui do... Ah, vou investir no Adma. Falta pouco agora pra gente... Chegar. Caraca, olha a figura. Parece matando um leão, né? Caralho, é muito galáctico, mano. Nossa, tá cheio de mosca, mano. Aqui. Acho que é a mosca desse cara que a gente pode matar, né? Chegamos até aqui. Estamos sem magia, hein? Caraca, tem lugares aí? Nossa, velho. Como assim? Tem lugares agora que podemos ir que é... Que antes acho que não tinha como, né? O que é isso aqui? Que isso aqui? Vocês podem ver que o cenário está cercado por... Moscas. Vamos juntos nessa brincadeira, né? Que isso aqui é... Combando bonito. Devolvi o golpe. Agora peguei. Toma, toma e toma. Toda a violência de Kratos, o espartano Chora, anubada Nossa, mano, olha aí Você é louco, filho Nossa, mano Toma Toma Caraca, eu tentei pegar o cara, brother Chora, filho Chora, filho Toma, me dá teu cerebelo Vem, filhão, vem Vem, lentinho, vem Vem, lentinho Vai Só nas perninhas Vai, filho, taca aí Chora Chora, filho Chora, filho Mano, vocês já foram mais Mais desafiadores Vamos notar que tá cheio de mosca o cenário Não tem nada pra cá, não? O que é isso aqui? Minotauro Minotauro Chifro de Minotauro Falta mais um agora do Chifro de Minotauro Isso aqui é mais Urb Deixa eu ver o que é que dá pra gente dar uma aumentada aqui Blaze of... não Tô aumentando a do Hades Eu gostei dela Falta Dois e quinhentos Faltar Mil e pouco Mil e cinquenta e nove Tá bom Orbs Já vai pro novo Mais um Neve, né? O Tonado tá muito bacana, galera Tô adorando jogar esse jogo aqui, galera Os comentários de vocês aí é essencial, né, turma? Até dica mesmo pra próxima fase, beleza? Nossa, velho Olha o gráfico desse jogo, mano Todo... Toda a construção do cenário é impressionante, velho É um jogo muito detalhado, mano Aqui é pra salvar o game Vamos dar uma salvadinha de levels Vamos Tchau, tchau